Olá, então pessoal, seguindo aqui as nossas vídeo-aulas de Camtasia Editor, editor de vídeos de Camtasia, tá? Então, vamos trabalhar agora, vamos trabalhar agora num recurso bem interessante que é o Behaviors. Esse Behaviors, se você for fazer a tradução dele, ele significa comportamento, mas não tem nada a ver com comportamento. Aqui o que eles querem dizer, na verdade, é o comportamento do texto em si, mas é a animação de texto, ó, tá? Então, é esse painel aqui, ó, Behaviors, Behaviors, né, Behaviors. Então, é isso aqui, ó, só que para fazer uma animação aqui, ó, nós precisamos, então, criar uma anotação, tá? Nós não temos, por exemplo, uma ferramenta T de texto, e como outros editores de vídeos, né, que você clica aqui e digita, tá pronto. Não, aqui nós temos que pegar, então, aqui, se você quer ele dentro de algum balãozinho ou não, ou simples, né, tipo esse aqui, ó. Vou colocar aqui, né, se eu arrastei para cá, ele vai adicionar no ponto da timeline que eu estou aqui, e eu vou colocar, então, por exemplo, aqui, ó, Camtasia, tá? Logicamente, eu posso selecionar, ele já abriu essa ferramenta aqui, aqui eu tenho informações sobre o meu box, sobre a minha caixa aqui, né, que eu tenho o tamanho dela, ok, né, a opacidade, né, e questão da sombra, tem uma sombrinha externa aqui, que nós já vimos essa aula, então, se você assistir de novo essa aula, você vai aprender bem, tá, para a gente não demorar muito aqui. Agora, o seguinte, quando eu tenho um texto, tá, aqui está ele, ó, certo? E ele está, botão direito, duração, duration, ele está com uma duração de 5 segundos, ok? Ou seja, 150 frames, né, então, ele vai durar 5 segundos, vai entrar o vídeo rodando. E ele entrou aqui, logicamente, né, se eu quiser, posso selecionar, eu tenho a cor da fonte aqui, né, eu posso trocar a cor da fonte, isso sim, tranquilo. Agora, olha só, ah, eu quero animar isso aqui, professor, tem como? Lógico, nós viemos aqui, então, né, aqui no nosso comportamento, nossa animação, e aqui eu tenho vários tipos, ó, tem o drifting, que é isso aqui, ó, eu só deixo o mouse sobre ele, ele mostra, nós temos o fade, ele vai entrando letra por letra, né, ó, nós temos o jump and fall, nós temos o pop-up, nós temos o pulsando, nós temos o revel, revelando, nós temos o escala, nós temos o shifting e temos o sliding. Então, aqui, ó, qualquer um deles que você pegar, digamos, esse aqui, tá? Então, você clica e você arrasta para onde você quer, tanto faz, se é aqui ou aqui, ok? Então, eu arrasto ele e prontinho, ele já aplicou o efeito, ó, se eu não é barra de espaço aqui, ó. Vou trabalhar nele, mas primeiro assim, ó, como é que eu faço para baixar? Então, aqui eu tenho o download. Então, veja que ele aplicou o efeito, ó. Primeiro assim, ó, como é que eu faço para baixar? Ele aplicou, só que ele já abriu uma, a minha, aqui na minha guia de efeitos aqui, ó, tá? Nas minhas propriedades, ele abriu, então, também o behaviors, né? Ou como meu comportamento, então, eu tenho aqui, ó, introdução, durante e saída. Então, entrada, durante, que é durante o processo e a saída, ou seja, como é que ele vai entrar? Então, ele tem um tipo de efeito, então, todos esses efeitos estão aqui. Por exemplo, eu quero trocar, não, eu quero o revel na entrada, tá? Então, na entrada eu quero o revel, tem onde a velocidade, que ele vai entrar aqui, então, tem todas as propriedades dele. Durante, durante esses cinco segundos, ele vai ficar pulando, aqui no jump, e a saída, ele vai sair, por exemplo, com um sliding. Então, eu posso modificar todas as propriedades dele, ó. Ele vai entrar de um jeito, ó, entrou, ficou de um jeito e saiu de outro, tá? Então, você pode modificar essas propriedades agora aqui. Já que eu já coloquei o efeito, né, eu já tenho o efeito aqui, ó, então, eu posso modificar. Como ele vai entrar? Ah, não quero mais o revel, eu quero o fading, né? E durante o processo aqui, ó, tá vendo aqui, ó, durante o processo, eu quero, por exemplo, eu quero, sei lá, vamos deixar o... continuamos com esse fading, tá? Então, tem opacidade, né, que eu posso deixar ele mais opaco, não vou deixar ele normal. Aqui tem o loop time, o que é esse loop time? Quanto tempo vai demorar pra fazer o efeito, né? Então, se eu, digamos, deixar cinco segundos, ele vai fazer só uma vez, e não vai dar tempo de fazer de novo. Agora, se eu deixar, digamos, um segundo, a cada um segundo vai fazer o efeito de novo, entendeu? Então, você pode trabalhar isso aqui, e é o efeito de saída, né? Então, none. Ou, por exemplo, duração aqui, ó, none. Eu não quero que tenha efeito durante, só quero que ele tenha efeito de entrada e efeito de saída. Ó, então ele só vai ter um efeito de entrada, vai ficar parado. Ó, entrou, ficou paradinho, né, e saiu com fade out, né? Eu já sou mais fãs desses tipos de efeitos mais suaves, né? Eu não gosto da coisa muito pulando, muito chamativo, mas depende. Tu vai fazer, digamos, um videozinho promocional, atenção, pá, promoção, né? E, logicamente, vai chamar a atenção, né? Mas, se não, então, você viu que é barbada, ok? Então, basta que você clique, escolha o efeito. Primeiro, você vai criar, então, você vai criar uma anotação de texto, ok? Certo? Aqui está. Depois, você vai arrastar, então, um tipo aqui de comportamento, né? De efeito. E aqui, então, nós temos as nossas propriedades, ok? Então, é isso aí, certo? Se eu vim no xizinho aqui, ó, pode ver que eu apaguei, né? Então, aquele efeito já não existe mais. Então, você pode colocar outros tipos de efeito, ou simplesmente, se você quer, é só a sólido, assim, sem nada, tá? Então, veja que é muito simples, é fácil demais, tá, pessoal? Basta que você pratique, então. Então, aqui é o nosso painel Behaviors, que é o nosso comportamento, ok? Ou, simplesmente, como eu chamo, é a animação de texto, tá? Aqui nós temos a questão da animação, que nós já vimos que, realmente, ele faz a animação. Mas, aqui são os efeitos prontos, ok? Então, é isso aí. Pratiquem bastante. Grande abraço. Fiquem comigo. Tchau, tchau.